Um dos museus mais famosos de Munique. Estamos aqui à margem do rio Isart. E queria, na verdade, desejar uma mensagem de Feliz Aniversário para Beatriz. Alles Göttsson, Kibbutstak, Beatriz. E ter uma mensagem especial da Alemanha para você, direto de Munique. Olá Beatriz, eu sou a Jessica. Eu dou um grande abraço de vocês desde München. E me diga, se você vier, eu vou te levar por toda a cidade. Muito bem. Tchau, parabéns.